A Léo tem a maior variedade em ferragens decorativas para o seu projeto. A Fruteira Tampo Vidro é o objeto ideal para cozinhas e salas de estar. Feita em aço trefilado cromado, com tampo de vidro fumê temperado, tem design elegante, além de ser prática e rápida de instalar. Possui altura ajustável e deve ser instalada no espaço entre o tampo do gabinete ou pia e o módulo aéreo. Na Léo você encontra o produto que precisa para tornar o seu projeto um sucesso. Fale com seu vendedor!